Estamos voltando então aqui direto da cozinha do Diário Mais, Chef Filipe, ai meu Deus, vamos lá. Senher, é francês, eu não falo francês gente, mas tá aqui Chef Filipe, senher com a gente né. E aí ele vai preparar aqui, tá preparando já o nhoque com camarão. Vou pedir pro Alex mostrar esse molho de camarão aqui, gente olha só, é nhoque de camarão, não é de cheiro de camarão. A gente tava falando aqui no intervalo né, sobre essa questão, as vezes você vai pedir alguma comida com camarão, risoto de camarão, ai vem lá dois camarãozinhos e aquele cheiro né, aquele molho e você não come um camarão. Com ele não, tem disso não. É empadão de camarão? É empadão de camarão, com camarão. É um nhoque de camarão? De camarão. Então tá aqui os bebezinhos, já chegaram no ponto. Já estão no ponto, agora eu vou colocar o nosso caldo do camarão, pra dar mais sabor de camarão. Não só os camarões, mas como sabor também. Como toda proteína foi o que você falou, o frango a gente usa o caldo de frango. Exatamente, dá uma mexidinha. Só pra ele pegar um saborzinho mesmo dele, que esse molho já pegou, já apurou o camarão que já tava na frigideira, aquele caldinho que ele tava soltando dele e quando eu botei o molho ele já incorpora também aquele sabor, agora eu vou botar mais sabor e é muito sabor. Porque ficou o que? Uns 4 minutinhos, talvez? 5 minutos ali cozinhando, coisa rápida. Pra você que quer fazer em casa, né? Então 5 minutinhos é coisa rápida. A gente deixa ele só, ele dá só mais uma... Não ferver muito, deixar ele agora só reduzir um pouquinho, chama de redução. Só dar uma apuradinha, né? Isso, apurar um pouquinho. E aí o nhoque, vou pedir pro Alex mostrar aqui a massa do nhoque, que você já fez, é a famosa massa fresca, né? Isso, isso. Aqui você usou o que? A gente usa batata xerix, farinha 00, farinha fina, parmesão, ovo. Na massa? Na massa. Ai, que delícia. E ovo, né? Então sempre tem um sabor. O seu presente foi com abóbora. Pois é, gente, ganhou um presente aqui. É Miriam, não é? Não, a Miriam é minha cunhada, que também trabalha comigo. Como é o nome da sua esposa? É, Vanessa. Vanessa, ó, beijo pra você, querida. Muito obrigada. Primeiro, o nhoque que eu mais gosto e abóbora, o legume que eu mais gosto também, né? Então vai dar certinho. Então, massa fresca, ela já é pré... É, já tem todo o Cozime, já tem todo aquele trabalho, né? É por trás dele, já daqui, que ele já tá prontinho, sequinho. Você pode ver a textura dele, é uma massa bem fresquinha, né? Que agora, o único trabalho que ela vai ter vai ser... Eu vou colocar ela nesse molho de campo pra esquentar, pra aí, quando eu vou experimentar... Terminar o cozimento, né? Tem aquela cremosidade do parmesão, daquela que você sente na massa. Não é aquela massa que você sente aquele gosto de farinha. E olha só, gente, que legal. Cozinha com apenas uma panela. Eu falei, como assim ele vai fazer isso tudo com uma panela? Tá aqui, uma panela só. Dá por cima, sem sujeira na cozinha, né? Sem sujeira. Agora, olha só, essa massa fresca, porque aí você faz espaguete também. Você me deu de presente da outra vez também, o espaguete. Uma massa sensacional. Foi só colocar na água fervendo. Um minutinho, tirei e ela ficou perfeita. Quem quiser comprar também a massa, sim, você vende. A gente vende a massa congelada, ou ela fresca também, porque o que tá acontecendo muito no nosso delivery, o pessoal pedir empadão, o pessoal pedir lasanha, lasanha de frango, lasanha de camarão, e tem saída, tá tendo essa saída. Mas também tem o congelado. A gente tem o nhoque, tem o nhoque de aipim, o nhoque de batata doce, o nhoque de abóbora. Olha, pra quem tá fazendo dieta, então melhor ainda, né? E aí, vou aproveitar aqui, enquanto o camarão tá cozinhando ali, vou falar um pouquinho aqui do delivery, que a gente já vai disponibilizar o telefone pra vocês também. Quem quiser comprar, né? Tem aí congelado o empadão de camarão. Aí ele faz ou pequeno ou grande. Empadão de palmito, com palmito mesmo, gente. Empadão de carne seca, maravilhoso. Carne seca, acho que tem mais carne seca do que a massa do empadão, porque é muito bem recheado. Empadão de carne e frango, a lasanha de camarão, lasanha bolonhesa, lasanha de frango, lasanha 4 queijos, canelone, mini pizza, que também é... Nossa Senhora, show de bola. Tá até aqui o... Essa aqui é de quê? Essa é a mini pizza de portuguesa. Não vou abrir não, tá, gente? Porque essa aqui é nossa... Ó, essa aqui é a portuguesa, assim... Essa aqui é a mini pizza. Também é rapidinho, você coloca no forno... É praticamente pra esquentar. É uma massa pré-assada. A pessoa querendo uma crocância maior, é só botar no forno bem quente. É uma massa super leve também. Muito leve. É óleo, a base dela é azeite e algumas outras coisas. Muito leve. Exatamente. Então, e é muito pouco condimento, ingrediente, condimento não, ingrediente que eu uso na massa. Tanto nessa quanto na integral. Ó, eu achei perfeito porque, assim, quem tem criança em casa, sempre tem que ter um lanche, né? Vai criança fazer trabalho, aí vai aquele cinco, seis amiguinhos. Você tendo sempre uma mini pizza dessa na geladeira, vale super a pena. É uma massa super leve, gostosa. Eu fiquei, assim, encantada também. Come-se sem ficar empanturrado, sabe? Vale muito a pena. E aí você tem a pizza também, pizza de 30 centímetros, é de 40 centímetros. E o salgadinho também, o cento, ele faz aí pra você. Além das quentinhas, né, de segunda a sábado. Então a gente tem a média, a grande e a fitness. E aí a quentinha, que é o delivery, que ele faz todos os dias, eu fico até com água na boca aqui, ó. Difícil até de falar. Todo dia ele coloca o cardápio do dia seguinte, num grupo do WhatsApp, né? Pra gente já ficar sabendo o que vai ter no dia seguinte. Aí você pode se programar. Ficou enrolado? Não tá afim de fazer almoço? Não deu tempo? Enfim, filho na escola, pode pedir que ele entrega lá super rápido, diretamente na sua casa. Cada coisa é maravilhosa. Você lembra o que foi hoje? Hoje nós fizemos... Acho que tinha carne assada. Uma carne assada com batata corada, arroz e feijão. A segunda opção foi um frango com queijo de presunto gratinado, com purezinho de batata, arroz e feijão. E a fitness nós fizemos... Eu fiz uma almôndega de bacalhau com aveia, né? E semente de chia, clara de ovo, um arroz integral de palmito e salada verde. Gente, olha que maravilha! E todo dia uma maravilha dessa aí à sua disposição. Só ligar e pedir que ele entregue na sua casa. Vamos lá então. Já tá pronto? Já tá... Já, agora eu vou colocar o nhoque, né? Vou usar essa colherzinha aqui pra gente... Diferente do que eu achava, né? Que eu achava que você ia cozinhar o nhoque na água, não. Primeiro, né? Ele vai no molho direto. O trabalho é todo feito pela Delícias do Chef. A gente tem o trabalho... Vou botar assim, tá meio... Muito legal! Eu nunca tinha visto cozinhar a massa. A gente dá uma temperadinha na massa também. Você vê que é uma massa que ela não vai se desfazer dentro do molho. Eu vou botar assim que... Bem firmezinha mesmo. Bem firme. Eu não gosto também de ficar aquela coisa... Mexendo demais, né? Mexendo mais... Deixa o negócio apurar aqui, né? Então... Os sabores estão todos aqui, né? O mais importante é isso. É o camarão, é o nhoque, é o molho de tomate, é o molho com camarão. Tudo isso incorporado... Gente, olha que bonito! Uma coisa só. Ó, o doutor Felipe Santa Rita já tá aqui com a gente no estúdio. Ele tá meio que enlouquecendo ali. Não sei se ele vai conseguir fazer o programa comigo hoje, não. Não, tá maluco ali com o cheiro já. A gente agora só esperar mesmo o nhoque esquentar por dentro, né? Que a massa dele já é de parmesão, já é aquela coisa toda lá. Ele vai pegar esse sabor, ficar quentinho. Aí é só... Então, quem quiser comprar a massa fresca, né? Que você tem aí essas opções todas, pode fazer exatamente dessa forma. Cozinhar a massa direto no molho. Não precisa nem botar na água servendo. Queremos também, eu só quero um nhoque. Entre em contato. Porque a gente também... Ah, que às vezes quer fazer o molho do jeito que a pessoa quer fazer em casa também. Ou, ah, poxa, eu não gosto do molho que vocês têm. Eu quero uma outra opção. Vocês não têm? Acho muito difícil, hein? Assim, porque a gente dá a liberdade do cliente e amigo. Felipe, você pode fazer isso pra mim? Como diversas vezes aconteceram em pedidos de almoço das nossas quentinhas, eu servi um capelete, alguma massa e a pessoa não querer um bolognese. Então, se faz um quatro queijos pra mim, a gente faz. A gente faz tudo. E também, não tá ali no panfletinho, né? A gente também trabalha com eventos. Almoço, jantares particulares. A pessoa também querendo... O chefe vai até a casa da pessoa. Que é uma verdadeira tendência agora, né? É o... Eu não sei se chama personal chefe ainda ou já mudou. Personal chefe é aquela coisa mais de você ensinar, de você, né? Tem pessoas que não querem ter o trabalho. Não querem ter o trabalho de ir pra cozinha. A gente tem o trabalho. A gente vai pra cozinha e com muito carinho e amor que a gente tem a gastronomia. Aí, quem quiser contratar o chefe pra ir em casa, assim, ah, vou ter um jantar ou um almoço de família, não sei. Até pra quantas pessoas dá pra cozinhar? Não tem limite. A gente não tem limite. É casamento. Mas se não, vão te ligar. Aqui tem 50 pessoas pra pôr feijoada. Vamos, vamos. Sério? Até porque, nos finais de semana, na Delícias do Chef, nós sempre colocamos um prato meio, assim, mais especial. Sim, sim. Uma feijoada, um tutu à mineira, né? A gente já tá pensando numa paísa, uma coisa diferente. Eita! Uma coisa, assim, que é aquilo que eu falei. Eu tô começando com algumas coisas muito normais, vamos dizer assim. Um bife à milanesa, uma carne assada. Mas a gente já vai partir uma tendência de um medalhão com arroz a pia montese. É claro que vai, não vai ser o mesmo preço de... Sim, sim. Mas vai ser um prato gourmet, né? Uns pratos diferentes, lagostim. E a gente tá procurando sempre, vai ser atender todos os públicos. É a nossa tendência, né? Inclusive, o camarão com o nhoque, a gente já tá pensando em já colocar aí um sábado, alguma coisa. Uma quarta opção, então, né? Porque você sempre tem três opções, duas e mais uma fitness, três opções. De repente, você bota uma opção gourmet agora, né? Exatamente. E nesse sábado é a feijoada, né? Que a gente já tava combinando hoje. É, lá na... Quando acabou o nosso almoço que acaba, pronto. Aqui, acabou. Aqui, liguei. Deixa eu só botar isso aqui pra baixo. Já foi? Já foi. Deixa eu ver se a gente tem um... É, o que... Isso tem um pratinho fundo? Deixa eu ver se eu tenho um fundo aqui, ó. Vamos botar nesse pretinho? Esse pode ser... Pode. Desse tamanho? Pode, tá. Só um... Só passar um... Vai ficar legal o preto com... Masterchef? Ih, não podia falar esse nome aqui. Ah, meu Deus. Deixa eu ver se eu tenho uma... Uma maior hora que uma... Aí, ó, eu já... A apresentadora é terrível, gente. Gente, duro manter o shape, viu? Com essas delícias. Mas vamos lá, então. A gente vai tirar uma foto aqui também, né? Essa massa em específico, Anila, eu não finalizo... Muita gente finaliza com parmesão. Eu não finalizo até em função do nhoque já ter na massa. Já ter na massa. Ou... Pra pessoa também saborear. Mas nada... A pessoa pode... Quem quiser pode colocar, né? Isso tá bonito pra caramba. Não sei como é que tá aí aparecendo em casa pra vocês. Mas tá um... Uma cor maravilhosa. O cheiro, então, nossa senhora. Calma, doutor Felipe. Não cai duro, hein, não. Vou deixar um pouquinho pra você. Pode deixar. Hã? Ó, o pessoal na técnica... Ó, o pessoal na técnica aqui já tá, ó. Sentindo o cheiro aí embaixo, gente? Vou pegar essa... Essa é da horta do meu... Eu não digo sogro, porque é meu segundo pai. Ai, que bom, né? Tanto que a minha sogra também não gosta de falar sogra. Minha segunda mãe, que são dois anjos, né? Então, é da horta dele. Orgânico. Tudo fresquinho. Muito legal. E aí eu vou pedir, se o Ricardo puder pedir pro Claudinho vir tirar uma foto aqui do prato antes de eu devorá-lo, pra gente... Olha que bonito que fica. Uma apresentação bem legal. Um prato... É, é o que você falou. É um prato simples, mas... É... Muito bem feito, né? Com todos os ingredientes aí, o mais natural possível. Vai tirar uma foto aqui? Claudinho, pode tirar. Tira antes de eu destruir. Que eu vou destruir. Não tem problema, não. Pode ir. Não, do prato. Depois a gente tira eu e ele. É, aproveitar que eu não botei a mão aqui nesse prato, né? Então, já vou pedir pro Ricardo, por gentileza, colocar o... Isso, o telefone aí na tela pra gente. Que é o telefone lá do chefe Felipe. Pra você saber de tudo que ele tem. A gente tá tirando foto aqui do prato, gente. Tá bom. Agora eu vou provar, né? Vamos ver aqui se realmente tá bom. Eu sou suspeita pra falar. Porque eu já conheço a comida. Eu sei que ela tá boa, né? O nhoque com camarão. Mulho fresquinho. Quente. A massa é um escândalo. O nhoque eu ainda não conhecia. A massa é um escândalo. Não é pesada. Leve também. Gente, desculpa aí. Simplesmente, ó, camarão de verdade. Pra você, pra mim. Muito bom. Muito bom. Super leve a massa, mas tem sabor. Ela tem um sabor. Não sei se você reparou, eu não botei muito sal. Porque o molho também já é temperado, né? Já tem o tempero, o alho, cebola, já tudo... Então, eu não boto muito sal. Ela fica com o sabor que tem que ser mesmo. Isso. Porque tem um monte de tomate puxa, tem a salsa, tem, né? Então, tem a salsa fresca, tem o alho fresco, tem o tomate fresco. Muito bom. Então, tudo isso aí te pode, né? Na boca. Nossa, maravilhoso. Muito bom. Felipe tá aguando ali. Felipe, vem aqui, Felipe. Vem aqui, então. Você tá sem microfone. Ó, você tá sem microfone, não adianta falar. Então, prova aqui, só faz cara de bom ou cara de ruim. Se bem que cara de ruim, tudo vai fazer mesmo. Porque já com cheiro, você já tava ali feliz da vida. Vê se tá bom. Vamos colocar o telefone ali do chefe Felipe, então. Bom? É, você tá sem microfone, né? Tá funcionando esse microfone aí? Me empresta aqui, então. Deixa eu ver se... Peraí, vai. Não é bom? Meu Deus do céu, dá licença. Dua, toda. A massa você achou levinha? Tem massa aqui? Não dá nem pra perceber, pô. De tão leve. Ó. Muito bom, tá aprovado? Obrigado. Muito bom, né? Mal de Felipe. Xará, xará. Mal de Felipe, né? Não faz coisa boa. Não é? Ah, mas ele cozinha mais que você. Desculpa aí. Não, não. Não faz coisa boa. Felipe é Felipe. Mas tá aprovado, então. Eu pensei que a estrela é ele hoje, amém? Eu venho depois. Tá aprovado, né? Maravilha. Super aprovado, gente. Então tá aí, ó. Não só por mim, que eu já conheço a comida do Felipe, né? Mas também pelo doutor Felipe Santa Rita. Uma massa deliciosa. E pra você que quer degustar dessas maravilhas aí do chefe Felipe. Senher. Senher. Saiu? Ah, saiu. Beleza. Pode dar uma ligadinha, então, pra ele. O telefone vai aparecer ali na tela pra vocês. Olha lá. 9-749-7-3705. Esse é o nosso WhatsApp? Isso. Esse é o WhatsApp. E tem o Facebook também, Delícias do Chef. Ou Felipe Oliveira, né? Tá. Então, ó. A fanpage, Delícias do Chef. Eu falei desse telefone, é nosso WhatsApp, porque ele montou um grupo no WhatsApp, Delícias do Chef, e aí todo dia ele manda lá pra gente as opções do dia, né? E quando tem alguma novidade, aí ele fica postando aquelas fotos, sabe? Da Mini Pizza, do Tua Mineira. A gente morre do outro lado, assim, querendo comer tudo, né? Então, você pode mandar um WhatsApp também, pedir pra adicionar no grupo, você vai ter sempre novidade aí. E já, já, então, qual a quarta opção? Já, já. Se Deus quiser. Mais, a gente vai entrar com mais novidades, se Deus quiser. Mais trabalho pra você. Não tem problema, não tem problema. Trabalho pra gente, pra mim é fazendo com amor. Que bom, né? E lembrando também que o chefe pode ir à sua casa. Você quer fazer algum evento, algum almoço. Ó, ele já falou aqui que até uma feijoada pra 50 pessoas vai tranquilamente. Questão só de combinar realmente, né? Só combinar direitinho. Agendar direitinho, mas vale a pena aí, de repente, um batizado, um casamento, enfim, fazer um jantar íntimo ou um almoço íntimo. Perturba o chefe que ele resolve a parada pra você. Combinado? Muito obrigada. Obrigado a você, Nina, pelo espaço. Amei. Mais uma vez. Muito obrigado. Quando tiver novidade, você manda um zap e a gente vem pra cá. Tá bom? Pode deixar. Obrigadão. Super beijo, então, pra toda a família. Obrigado. Obrigado pelos presentes. Nada que isso. Amei, tá? Até a próxima. Até a próxima, Nina. Se Deus quiser. Bom, gente, a gente vai ficar aqui degustando essa maravilha do nhoque com camarão, né? Vou chamar um pequeno e breve intervalo comercial e eu volto já, já, porque tem mais novidades pra você no Diário Mais. Eu tô voltando.